Música E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago a vocês o vídeo para falarmos sobre o novo motor gráfico de PS 2022 e novidades que eles fornecerão ao game, né, rapaziada? Possibilidades de novos realismos, né, galera? Eu vou falar para vocês todas as novidades que serão incluídas, que foram disponibilizadas nesses últimos dias relacionados à atualização para Unreal Engine 5, galera, que são novas possibilidades para o Kirby poder estar incluindo nesse novo game que sairá em breve, que vocês mal imaginavam que seria possível, né, rapaziada? Então, lembrando, desde o começo do vídeo, deixa o seu like aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação, porque eu vou cobrir vocês de tudo o que sairá futuramente quanto às DLCs do PS 2021 e as novidades do próximo game da franquia PS 2022, tranquilo? Você vai conferir tudo aqui, então se inscreve, ativa o sininho e vamos sem perder tempo, galera. Vamos para o vídeo. Bom, rapaziada, lembrando que o link aqui na descrição está a fonte oficial dessa informação. Então dá uma olhada no site de RealSport101, rapaziada, que lá tem mais informações do tipo para vocês estarem lendo o artigo, beleza? Bom, rapaziada, como vocês sabem, já não é novidade para ninguém que a partir do próximo game a Konami já irá introduzir um novo motor gráfico, a Unreal Engine, né, galera? E essa engine oferece muitas possibilidades que muitos de vocês nem imaginam, galera. E já com a inclusão da Unreal Engine 5, que é uma nova atualização dessa engine, desse motor gráfico que irá oferecer mais novas possibilidades para a Konami poder estar trabalhando e abusando de suas criatividades para poder, sim, lançar um game com uma nova atmosfera já mais vista por nós jogadores de pés, né, rapaziada? Então, sim, não só por se tratar apenas de ser um game de nova geração de consoles, por ser incluído o novo motor gráfico e também pelo empenho dedicado da Konami para lançar realmente um game que vá, sim, justificar o nome Pro Evolution Soccer que ele honrar o passado tão promissor, o passado tão de glórias da franquia, né, galera? Que já chegou, sim, a ser o game mais vendido. Podemos, sim, esperar um game, de fato, revolucionário, né, rapaziada? Que irá chegar para marcar uma geração. Muitas coisas a ponto que o trabalho nesse ano, feito por parte da Konami, está sendo 100% executado da forma correta. Como não foram feitos há meses, há anos atrás, a propósito, que conseguiu, sim, fazer com que o PES se tornasse o que ele é hoje, né, rapaziada? Vamos dizer que nesses últimos anos, a Konami ainda recuperou um pouco desse seu sucesso com as atualizações, com os lançamentos mais recentes, mas ainda a maioria das pessoas ainda tem um grande preconceito com o PES 2021 e eu diria para vocês que isso não se deve nada mais, nada menos do que foi o PES 2014, que muitas pessoas tiveram uma experiência muito negativa e não tem ânimo, não tem vontade de voltar a jogar o game na franquia, mas também a Fox Engine no geral, que chegou, destruiu completamente o PES 2014 e ainda assim não consegue absorver ao máximo de uma jogabilidade bem executada e bem jogada, né, galera? Eles ainda assim atrapalham muito a Konami com, como se diz em relação a movimentações, é uma jogabilidade bem fluida, eles não conseguem fazer ao máximo disso por conta do próprio motor gráfico. Então eu diria para vocês que por esses e outros motivos, a Unreal Engine oferecerá uma dezenas de possibilidades a mais para a Konami poder estar trabalhando e fazer um game exatamente da forma com que eles imaginam, sem nenhuma limitação por causa de motor gráfico, né, galera? Isso não vai acontecer esse ano, porque esse novo motor gráfico, além de já incluir uma nova atualização que irá oferecer um... vamos dizer que um leque de possibilidades infinitas para a Konami poder estar produzindo um game que com que irá agradar todos os fãs, seja de PES e de FIFA, eles também irão conseguir abusar bem mais dos gráficos, que era um ponto já bem positivo em relação à Fox Engine, né, galera? Que as coisas mais positivas para a maior parte da comunidade eram os seus gráficos, que eram muito realistas, porém pecavam e ainda peca um pouco quando se diz em relação à jogabilidade. Para as pessoas que já estão adaptadas, não enfrentam grandes problemas, apesar de ainda assim ocorrer algumas bizarrices de vez em quando, mas quando é um novo jogador de PES ou assim oferece muitas dificuldades para ele conseguir se adaptar a essa nova jogabilidade, isso não vai acontecer com esse novo motor gráfico, galera, porque só do fato de ser Unreal Engine 5, isso já é uma grande notícia para os jogadores de PES, porque eles irão se oferecer os gráficos do filme de Hollywood para a indústria de jogos, sim, já ser um game genuinamente de nova geração para as plataformas de PlayStation 5 e Xbox Series X, né, galera? Unreal Engine 5 foi criado para nos oferecer os melhores gráficos de consoles já mais vistos até hoje, até atualmente, né, galera? E eles liberaram umas informações que são bem interessantes, que se dizem em relação ao novo motor gráfico, a atualização, o update para Unreal Engine 5, né, galera? Porque o passo a passo foi apresentado em maio de 2020, galera, e mostra assim a influência da iluminação que pode ter nos gráficos da Unreal Engine 5, que será o grande ponto forte, né, galera? Então a Konami vai abusar demais do chamado Ray Tracing, que para muitas pessoas não é conhecido mais, a iluminação do PES no geral vai oferecer muito mais possibilidades e um realismo maior, tanto de dia quanto de noite, né, galera? E outro principal recurso, que é por eles denominado como Nanite, Nanite, eu não sei, vamos dizer que pronunciar da forma correta, permite sim que material fotográfico altamente detalhado seja colocado e importado para os games, né, rapaziada? Então material fotográfico na vida real, vamos supor, eles vão incluindo, adicionando milhares de câmeras no Morumbi, no Maracanã ou na Arena Corinthians e conseguem se tirar muitas fotos com que consigam retratar fielmente todas elas dentro do game, né, rapaziada? Então isso é bem interessante, imagine ter uma sensação muito diferente quando se jogam no Camp Nou do Barcelona durante o dia ou no pôr do sol ou até a noite sob os holofotes do estádio. Então isso tudo vai ter bem melhor, vai estar muito melhor retratado do que, na minha opinião, que já é muito bem feito no PES 2021, podemos esperar um avanço muito grande nesse sentido. E é claro que não se basta isso, né, galera? Mas a Unreal Engine também vai melhorar demais a aparência dos humanos em videogames. Então os humanos no geral, galera. Os humanos, como vocês sabem, são os jogadores de futebol que estão se retratados no PES, né, rapaziada? Como eu mostrei para vocês nos últimos vídeos que nós analisamos, que nós fizemos o mini-react, eles lançaram um vídeo que mostra-se como os humanos digitais realistas parecerão, né, rapaziada? Então é aproximado disso que nós devemos esperar, sendo retratado no Power Evolution Soccer, levando em consideração que o mesmo motor gráfico está sendo utilizado para tais produções. É claro que se conseguirmos esse nível de detalhes nos próximos jogos do PES 2022, teremos uma boa exibição em todas as... em todos os cenários do jogo, né, galera? Em todas as ambientações. Esse recurso, é claro, não é exclusivo apenas para a Unreal Engine 5, então mesmo é claro que o PES 2022 esteja na Unreal Engine 4, ele receberá um aumento gráfico muito expressivo, né, rapaziada? Porque a Unreal Engine 5 inclusive está até que disponível para os produtores e desenvolvedores trabalharem, porém não sabemos se eles de fato irão abusar da Unreal Engine 5 ou irão permanecer na 4, que é a mesma que já vem sendo desenvolvido o game há três anos, né, rapaziada? É claro que a 5, por ser um update, uma atualização e ser uma versão superior do que a 4, oferecerá um leque maior de possibilidades para a Konami poder estar incluindo maior de realismo em todos os sentidos do jogo. Mas, caso eles também trabalhem na 4, eles conseguirão sim, vamos dizer que, oferecer para nós é um game também de muita qualidade, né, galera? Porque só por si só, a Unreal Engine é muito conceituada e até a sua quarta versão, que apesar de não ser a mais atualizada, é uma das melhores que temos atualmente no mercado. Agora, qual será que será utilizado, né, galera? Essa agora deve ser uma dúvida de muitos, né? Qual será a engine utilizada, a 4 ou a 5? É uma pergunta, né, galera, que ninguém sabe responder para vocês. Mas a Unreal Engine 5, galera, é prevista para chegar no final de 2021, que é quando a maioria das pessoas acham que deve sim já estar disponível. O único título conhecido, galera, que está sendo desenvolvido na A5 é o Hellblade, galera, que pode sim ou não ser lançado esse ano. Ele já está sendo desenvolvido, porém há especulações de que talvez ele não saia nesse ano por esse motivo. Bom, galera, nós ainda não sabemos se ainda o PES 2021 já será utilizado esse novo motor gráfico, pelo menos a sua versão mais atualizada, que é a quinta, né, galera? A Unreal Engine 5. O fato é que aquele teaser que a Konami liberou no ano passado com aquelas pequenas cenas do Messi está sendo utilizado a 4 ainda, né, rapaziada? Apesar de não ser uma versão tão superior a 5 para a 5, vocês conseguem perceber algumas diferenças entre aquelas imagens dos humanos sendo retratados na Unreal Engine 5, né, galera? Ainda se apresentam algumas limitações, é claro que se a Konami conseguisse incluir ainda o PES 2022, já com a Unreal Engine 5, eles conseguiriam abusar bem mais desse tipo de realismo que vocês conseguem ver através desses vídeos, né, galera? Apesar do Messi estar sendo desenvolvido, pelo menos aquelas cenas que foram disponibilizadas lá no ano passado com a Unreal Engine 4, é claro que podemos ver um avanço gráfico muito superior, muito... vamos dizer que muito aparente em relação ao PES 2021 no PlayStation 4, né, galera? Muito aparente, muito expressivo, mas seria sempre bem interessante que a Konami conseguisse trabalhar com a Unreal Engine 5, apesar de apresentar um game mais um pouco pesado, eles iriam, sim, conseguir absorver ao máximo do que a nova geração oferece, né, galera? A possibilidade também do... vamos dizer que do Fortnite, ainda em meados de 2021, eles conseguirem, sim, modificar o motor gráfico e conseguir transferir o para a Unreal Engine 5, por isso, sim, que essa é a esperança de algumas pessoas, né, galera? Com que a Konami consiga, sim, a tempo hábil para que eles consigam transferir todo o material executado na 4 para a 5 para conseguir melhorar ainda mais tanto os recursos de iluminação, de gráficos, de faces dos jogadores que oferecem um leque muito maior do que a 4, por exemplo, né, rapaziada? Então, vai ser bem interessante. É claro que há possibilidade de isso também não acontecer e eles ficarem apenas com a 4 e apenas utilizarem a 5 apenas no desenvolvimento do PS 2023. Também há essa possibilidade porque eles teriam tempo maior para conseguir personalizar tudo da forma que eles melhor desejam, né, rapaziada? Fazer tudo bem mais perfeitinho, bem mais feito. Então, é sim essa dúvida. Há essa dúvida atualmente. Não sabemos se eles serão desenvolvidos tanto com a 4 quanto com a 5 e assim que eu tiver mais informações quanto a momento, eu vou trazer para vocês, né, galera? Até o momento, eles devem, assim, ainda estarem desenvolvendo o PS 2022 com a Unreal Engine 4, né, galera? Que apesar de não ser tão inferior assim em relação a 5, que é claro que é um pouco inferior e seria muito mais benéfico ao game com que eles conseguissem transferir todo o material para a 5 e finalizar ainda nessa versão do PS 2022. Bom, rapaziada, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Nós falamos um pouco sobre esse novo motor gráfico que para muitas pessoas é do desconhecimento de muitos, né, galera? Não conhecem muito dessa engine, não sabem para que serve. Eu espero ter esclarecido para vocês muito, pelo menos um pouco mais, nesse vídeo, né, galera? Então, lembrando, se puderem deixar o seu like aqui abaixo, se inscrever no canal eu irei trazendo informações nos próximos dias direto sobre o PS 2022 e também sobre o PS 2021. Então, se você quer ver tudo sobre esse game, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Eu fico no curto aqui, galera. Até a próxima. E... Falou! E... 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 E...